Música Refletir sobre o ensino da língua portuguesa. Pensar em uma forma de ensinar que alie teoria e prática. Exatamente por aí, professor, que eu gostaria de começar. Como é o ensino da língua portuguesa hoje, pensando na questão do gênero, do discurso? Olha, apesar de todas as discussões que nós fazemos sobre o ensino de portuguesa há mais de 50 anos, o ensino continua muito parecido com o que ele era, muito centrado na questão gramatical. E se perde de vista a importância do desenvolvimento das práticas de linguagem. Então, o ensino devia pensar muito mais nas práticas de linguagem, de produção de texto, de leitura, de exposição oral, frente ao público, frente a um auditório. Muito mais isso do que insistir na teoria gramatical. Professor, o ensino, então, ainda é muito normativo? Ele é excessivamente normativo e ele toma como referência uma norma que não faz mais sentido para os brasileiros. É uma norma antiga que foi codificada no século XIX por um conjunto de intelectuais do Rio de Janeiro que tinha como grande sonho que nós falássemos e escrevêssemos como os autores românticos portugueses. Então, essa norma não tem o menor sentido para o Brasil, a nossa norma padrão é muito diferente e, portanto, não faz nenhum sentido para os alunos bater nessas questões normativas, antiquadas, arcaicas. Não que o ensino não deva ser normativo, ele deve ter também essa perspectiva normativa, mas dentro de uma norma real, a norma brasileira real. Mas isso ainda não é o mais importante. A norma, o domínio da norma vem com o domínio das práticas. Então, veja, por exemplo, um equívoco do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, que tem sido um elemento importante na renovação do ensino em geral à medida em que ele abandonou uma concepção enciclopédica de avaliação e partiu para uma avaliação mesmo das competências, das capacidades que o aluno deve ter ao fim do ensino médio. Só que na discussão da língua portuguesa, ele coloca como primeira questão o domínio da norma padrão. O domínio da regra. Mas veja, o domínio da norma padrão, ele é secundário. Ele vem com o domínio das práticas de escrita e não ao contrário. Então, falta a prática de escrita. Falta, veja, falta aí, o Enem revela uma falta de concepção que está ainda entranhada na vida escolar no ensino de português. De que se você ensinar a norma, automaticamente a pessoa vai dominar as práticas de escrita. Não, é o contrário. Ao amadurecer as práticas de escrita, é que o aluno vai perceber em que circunstâncias a norma padrão é necessária ou não. E aí podemos voltar aos gêneros. Claro que um ensino, se nós voltarmos a uma das discussões anteriores que nós fizemos, de que nós falamos em gêneros, de que nós escrevemos em gêneros. Bom, então, claro que os gêneros devem estar presentes na organização do ensino. Mas justamente nessa perspectiva de vivenciar aquelas práticas que são próprias da nossa cultura, da nossa sociedade, em termos de linguagem escrita. Então, abandonou-se com essa coisa do gênero, dessa epidemia de discussão de gêneros textuais, acabou se abandonando, em parte, a literatura. Desconsideram, então, a realidade multifacetada da língua. Exatamente. Então, veja, quando você vai oferecer a possibilidade do aluno do ensino médio, por exemplo, ou do aluno do ensino básico, para ele amadurecer o seu domínio da linguagem, você vai ter que oferecer a ele a possibilidade da leitura de múltiplos textos. Não só do texto literário, mas sem abandonar o texto literário. Isso estaria mais próximo da realidade deste aluno? Claro, claro. Você pense, o aluno, vamos pensar no cidadão normal, no cidadão comum. O cidadão comum, o que você idealiza? Que ele leia, que ele se informe, portanto, que ele leia jornais e revistas, que ele tenha a possibilidade de trabalhar com os textos hoje na internet. poder compreender a função social de todos esses textos. E, ao mesmo tempo, oferecer a ele a possibilidade de atravessar tudo isso com a literatura, com a poesia, com o conto, com o romance, com a crônica, com o drama. Enfim, que ele perceba que as mesmas questões são tratadas diferentemente em diferentes tipos de textos. Aí o ensino tem que ser muito contrastivo, muito comparativo, tem que aproximar a literatura do discurso de divulgação científica, do discurso informativo, do discurso jornalístico. Enfim, ele tem que ter uma experiência rica daqueles gêneros que são socialmente relevantes. veja, por exemplo, trabalhar com a linguagem da publicidade. Hoje em dia, há 150 anos atrás, a publicidade era insignificante na vida da sociedade. Hoje, a publicidade nos esmaga. Você não consegue, eu acho que, passar num lugar que você não esteja... Estamos a todo tempo com o mundo das imagens. Isso, torpediado pela publicidade, seja um outdoor, seja o jingle no rádio, seja a publicidade na TV, você abre uma revista, você abre um jornal hoje, páginas inteiras de publicidade. Então, os gêneros da atividade publicitária têm que ser trabalhados na vida do estudante da escola. Volta nessa questão anterior que a gente falava no bloco anterior, que não teria como você negar a recepção. Você tem um sujeito que está em casa, ele tem acesso a todas essas mídias e, de repente, quando ele chega na sala de aula, ele é obrigado a ler um texto totalmente normativo. Estaria dentro disso? Sim. Veja que ele... Há momentos que ele quer ler o jornal só a sessão de esporte. Outros momentos ele quer só a questão política, outros só a questão econômica. Cada um desses espaços do jornal tem uma linguagem diferente. Tem tipos de textos diferentes. Ele precisa se ambientar, se familiarizar com esses textos que têm ampla circulação social. Então, muitas vezes o professor diz, não, mas e um prontuário médico? Eu digo, não, ele não precisa saber aprender um prontuário médico, nem a ler, nem a produzir um prontuário médico. Quem tem que saber ler e produzir o prontuário médico é o médico. Quem tem que aprender a fazer petição para juiz é advogado. Agora, o discurso publicitário, não. O discurso publicitário, independente do que você faz na sociedade, está afetado por ele. Então, você precisa ter condições de se familiarizar com os seus processos. Professor, dito isso, então, qual o objeto de ensino do professor? Tem que ser a língua viva. Isso tem que entrar na cabeça do professor. Nós temos um débito com a sociedade. Uma sociedade que, durante praticamente toda a sua história, teve a maioria da população analfabeta, sem condições de acesso aos bens culturais, sem condições de acesso aos bens escritos. Então, nós temos que pensar isso quando entramos em sala de aula. A boa par dos nossos alunos vem de segmentos sociais, ainda em que os pais têm pouca escolaridade, baixa escolaridade, não têm condições de aquisição de material escrito. Então, a escola tem que ser o lugar em que essas coisas aconteçam. O referencial. Tem que ser um referencial. O aluno tem que ter a possibilidade de vivenciar aquilo que ele não tem condições fora da escola. Professor, então, como o senhor vê o trabalho dos gêneros textuais em sala de aula? Então, nessa linha. Os gêneros textuais são fundamentais. O grande conjunto de gêneros textuais que circulam amplamente na sociedade, o aluno tem que se familiarizar com eles. Mas, é fundamental tudo isso, mas o professor tem que lembrar que os gêneros textuais são um processo. Há uma dinâmica atrás dos gêneros textuais. E não se apegar à ideia de forma. É como se os gêneros estivessem claramente recortados e definidos. É muito mais importante o aluno perceber essa circulação e essa hibridização e essas fronteiras maleáveis entre os gêneros. Ele perceber, por exemplo, que ele pode fazer uma reportagem que é quase um conto. Ou ele pode escrever um conto que é quase uma reportagem. Portanto, misturando, ultrapassando as fronteiras relativamente estáveis que os gêneros têm. É uma maneira de incentivar a forma de ensino e aprendizagem? Sim. Se você não trabalhar com a dinâmica que está por trás dos gêneros, você não tem como trabalhar uma perspectiva criativa mesmo. O aluno vai correr atrás de formas dentro das quais ele tem que se encaixar, como se aquilo fosse um trilho estreito. Tudo isso é equívoco. Tem que pensar que há uma relativa estabilização, que é um processo histórico, mas há uma dinâmica. Nós estamos respondendo sempre aquilo que a história da nossa atividade vai nos colocando. O que acontece, por exemplo, quando a gente fala em estudo da gramática, quando se faz o recorte de algumas frases de um texto e você tem que estudar aquela frase isoladamente. Isso, isso é uma tragédia, porque a frase isolada não tem sentido nenhum. A frase isolada não tem nem sentido gramatical e nem efeito de sentido nenhum. As frases, as sentenças significam dentro de um texto. E o texto significa dentro de um gênero. E o gênero significa dentro de uma história. Então, hoje estamos mais dentro dessa metalinguagem? Não, nós estamos nessa perspectiva mais ampla do que simplesmente transformar a linguagem em alguma coisa vazia. Como se fosse só um conjunto de palavras que se juntam aqui e ali de uma maneira formal. Uma compreensão do todo. Isso. Professor, os materiais didáticos contribuem para o aprendizado dos diferentes gêneros discursivos em sala de aula? Temos que reconhecer o seguinte, os materiais didáticos melhoraram bastante a partir do momento em que os livros passam por uma comissão de avaliação. O governo criou já há muitos anos, o governo federal criou o Programa Nacional do Livro Didático, em que ele compra o livro, entrega para a escola, entrega para o aluno. É um dos maiores programas nesse sentido do mundo. Nessa perspectiva, o programa estabeleceu que os textos dos livros seriam avaliados. E os livros mudaram e melhoraram, acho que bastante. Mas, claro, ainda tem livros muito rançosos. Projetos pedagógicos muito cheios de ranço gramatical, de ranço normativo. Mas os livros, o material didático, em geral, ampliou essa perspectiva. Mas ainda há muito o que se fazer aí, se você não for trabalhar com essa ideia cristalizada dos gêneros, mas for trabalhar mesmo com esse atravessamento horizontal e vertical dos diferentes tipos de texto. Professor, e o conhecimento dos gêneros textuais pode contribuir para a atuação social do indivíduo? Sim, porque ele vai amadurecer a ideia de que a língua é uma coisa viva e que está atravessando as suas relações sociais, interacionais, e vai dar para ele nortes de como se pautar nas diferentes atividades em que ele está envolvido. Professor, então dentro da questão dos gêneros textuais e a própria televisão como uma mídia forte nos dias de hoje, como o senhor vê este canal, o canal Paulo Freire, uma possibilidade tanto para o educando como para o educador? Eu penso que nós temos que explorar todos os meios à disposição. Enquanto tínhamos só meios impressos, era uma escola. Quando começamos a ter à disposição a fotografia, já é outra escola, outro processo pedagógico. Quando entrou a imagem em movimento, cinema e depois a televisão, enfim, nós vamos ampliando as possibilidades, as bases tecnológicas de trabalhar com o conhecimento, enfim, com a informação, e a televisão voltada para questões educacionais, acho que hoje é absolutamente indispensável. Se você pensar que praticamente 96% dos lares brasileiros têm uma televisão, mas quantos têm um livro, quantos têm um jornal? Quer dizer, nós não vamos demonizar a televisão, mas também não vamos colocá-la como única alternativa. Acho que a composição desses meios é enriquecedor para o trabalho pedagógico. Professor, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Ok. O Nós da Educação termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto